Por que fabricar um dispositivo de OT no Brasil? A DuaDigit tem uma empresa inovadora, a gente sempre busca soluções inovadoras, porque é uma empresa de tecnologia e toda empresa de tecnologia vive de inovações. Então a gente tem alguns contatos na Europa, justamente até na França, e a gente já vem acompanhando a solução Sigfox, que é uma transmissão de dados inovadora na parte da internet das coisas, a gente já vem acompanhando, inclusive ajudamos a instalar a primeira antena aqui no Brasil, foi na região da Avenida Luiz Carlos Berrini, e a gente está apostando nessa solução, que é uma solução que vem cobrir um mercado que tinha essa necessidade. O hardware do Digit serve para quais aplicações? Então, a gente desenvolveu esse hardware pensando em várias aplicações, Uma delas, que é inovadora, é na parte de medição de água, porque antigamente se utilizava a tecnologia GSM, mas existia um grande problema que era, você tinha que ter a ligação da bateria ou uma tomada perto de um cavalete de água. Então a gente buscou essa tecnologia pensando em utilizar uma bateria que vai ter uma vida útil de 10 anos, e isso vai possibilitar que você não tenha a necessidade de levar nenhum ponto elétrico perto de um cavalete de água, que pode ocasionar, num momento de enchente, um transtorno muito grande. Então a gente investiu nessa parte de medição de água, medição de gás, a gente acha que é muito interessante. Vocês estão com provas de conceito? Sim, hoje a gente está com uma prova de conceito com algumas empresas, inclusive dentro da cidade de São Paulo, estamos com um piloto de quase mil residências, mas a gente está tendo um sucesso muito grande. Você falou desse piloto em mil residências aqui em São Paulo, qual é esse piloto, como é que ele funciona? Esse piloto, a gente desenvolveu alguns pontos que a distribuidora de água tinha dificuldade de fazer medição, em alguns estabelecimentos que, por exemplo, eles precisavam detectar se realmente havia vazamento. Então, uma escola, por exemplo, a gente... Como é feito duas medições diárias, uma às seis horas da manhã, e a segunda medição é à meia-noite, a gente detectou numa escola, por exemplo, que havia consumo entre meia-noite e seis horas da manhã. Então, quer dizer, existia um vazamento, ou existe um vazamento dentro da escola. Isso foi reportado para a prefeitura local e eles já estão tomando as devidas providências. E alguns pontos em São Paulo, principalmente em regiões, que o leiturista tem dificuldade de acesso. Às vezes você pode ir numa casa fazer uma leitura, que é uma casa antiga, o medidor está dentro da residência, o leiturista não consegue entrar dentro da residência, porque os proprietários estão fora. Então, o único momento que eles têm para fazer essa medição, é no período noturno, onde o proprietário vai estar. Mas aí já não tem o leiturista no período noturno. Então, isso está ajudando muito a distribuidora de água. Qual é hoje o maior gargalo para fabricar hardware de internet das coisas no Brasil? O nosso grande problema sempre é a importação. A importação é... O governo não ajuda muito, ele coloca limitações, às vezes a receita entra em greve. Então, a gente tem uma programação dentro da produção dos dispositivos e esse tipo de empecilho que o governo acaba criando dentro do mercado, isso prejudica muito. Quais são as perspectivas de internet das coisas no negócio da Dual Digit? Olha, a gente está com boas perspectivas. Até porque a gente está indo para a Alemanha, a gente foi convidado para fazer, vai ter um evento da Sigfox na Alemanha, agora em outubro, e a gente recebeu um convite da Sigfox para expor o produto lá na Alemanha e foi uma honra muito grande para nós. Então, uma empresa brasileira, totalmente brasileira, desenvolvemos aqui em São Paulo e vamos estar apresentando essa solução em Berlim. Com relação ao mercado, vocês hoje fabricam quanto e qual é a perspectiva de produção de vocês nesse mundo de internet das coisas que fala de milhões de objetos conectados? É, ainda a produção ainda é baixa porque todo mundo que está trabalhando com internet das coisas está rodando prova de conceito ainda ou realizando piloto. Então, assim, não temos uma produção definida, mas as perspectivas que nós temos são muito grandes e acreditamos que no próximo ano vai dar um boom muito grande. A fábrica fica em São Paulo? É, a gente tem um parceiro que fica em Pato Branco, que é uma indústria e a gente terceirizou essa parte de produção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.